Boa tarde pessoal, tiramos o dia hoje para lazer com a família, um passeio familiar, você tem que tirar um dia de folga para curtir com a família, não é só trabalho, nós não vivemos só de trabalho, vamos curtir um pouco a família, né? Então estamos juntos nesse passeio aí, ok? Com a Milane, né Milane? Geane, né Geane? Passei com a Geane e a Dona Maura. Uma velha bruta. Ó Maia, passeio em família é a melhor coisa que tem hoje, você sempre tira uma folguinha para fazer o passeio da família, ok? Então estamos juntos aqui, hoje é um dia que é só para elas, as quatro, né? Vai ver um bebezinho, meu bebezinho, minha folha de lis, tudo ok. E aí papai, vai passear papai? Vai? Vamos lá papai? Passear, bora. Que alegria, meu Deus, alegria. É, pessoal, a vida não é só trabalho não, a gente tem que parar um pouco, refletir, uma hora a gente tem que descansar, a verdade é essa. Só trabalho também não, não vai para frente também assim não, tem que curtir com a família. Estamos juntos aí, olha lá, uma família unida, olha lá para você ver que maravilha, a coisa mais bonita, olha, união. Pois é, pessoal, passeio é tudo, né? Daqui a pouco nós estamos de volta aí. Vamos lá, pessoal. Parece que já a gente encontrou uns gansos ali. Bora ver lá. Olha os gansinhos aí, pessoal, olha. Que coisa mais linda. Olha lá, ela apaixonou pelos gansos, olha. Eles vão atacar você aí, esses bichos é bruto. Esses bichos aí é bruto. Olha que luxo. Esses bichos é brabo. É brabo. Cuidado. Pega não, pega não. Esse aqui é comida. Está com fome, mas não pode dar comida não. Olha a comida deles lá, olha lá a comida deles lá, viu? Lá na frente, olha. Na frente, deixa eu puxar o zoom ali, olha a comida ali, olha. Não pode dar comida deles não. Top demais, olha. Olha, pessoal, que luxo. Bora. Pois bem, pessoal, esse aqui é o parque da cidade de Guanabí, Bahia. Aqui é uma área de lazer para as famílias às vezes extrair. Um lugar super bonito. Estava largado. Agora, eles voltaram a fazer a limpeza nos bosques aqui, nas lagoas. É um lugar espreendido. Maravilhoso esse lugar aqui. Olha lá, as crianças amam os patos, ganso. Vem, não. Todas as crianças que chegam aqui querem ver o ganso. Então, é uma maravilha, viu, pessoal? Pode vir aqui, que aqui a pessoa distrai mesmo. Um lugar super... Para a família. Então, estamos juntos aí. Olha, você vê que maravilha. Ei, papai. Você está gostando, papai? Está, papai. Eita, minha filhinha. Você está gostando? Está, pai. Fala aí. E a véia? Está gostando dessa véia? Olha, gente. Essa véia aqui é minha sogra, viu, gente? Eu gosto dessa véia demais. Ela me xinga e tudo, mas eu gosto dela. Né, véia? Não me xinga não, véia, que eu estou gravando. Não me xinga não. Essa bicha é bruta, gente. Essa bicha é bruta. É do tempo das antigas. Eu acho que ela tem uns 90 anos. Não é respeito não. É verdade. Dizem que ela não quer ficar véia, não. Ô, cão mesmo. Vai ficar zerada. Só se for zerada daqui a 200 anos. Ô, moço. Qual é café aqui, suquinada, véia? O que você quer fazer café de onde? Ah, qual é café, mano? A véia vem para o parque. Quer caçar café, gente? Pelo amor de Deus. Ô, Deus, viu? Piquenique? Ô, moço. Vai caçar piquenique lá na casa da... É Milani, pessoal, que faz os vídeos para mim aí, ó. Às vezes ela faz assim com a mão com o celular. Eu falo, não faz isso, não faz isso. Mas ela faz. Olha o Toquinho como é que gosta, gente. Olha que maravilha. Né, pai? Tá gostando? Tá, papai? Fala aí. Ei, pessoal. Se inscreve no canal. Deixe seu like. Se inscreva. Fala aí, papai. Ei, papai. Fala aí, ó. Pessoal. Ei, pessoal. Ó, papai me trouxe hoje no parque da cidade de Guanambi, Bahia. Deixe seu like. Se inscreve no canal. Deixe seu comentário. Compartilhe. Para nós ir, ó. 100 mil inscritos. Viu, papai? Fala aí. Né, Milani? Não é verdade? Fala aí como é que você fala para o pessoal. Deixa o like, se inscreva. Fala mais alto um pouco, senão o pessoal não discuta. Deixa o like, se inscreva e ativa o seu like. Pronto. E deixa a véia de lado? Deixa a véia de lado. Deixa a véia de lado, não. Eu vou para cima. Qual é para cima que nada? Sai de baixo, moça. Eu vou ficar de lado. Não, vai ficar de lado. E você, Jean? Você fala o quê, Jean? É, pessoal, se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho. O canal crescer cada vez mais. E se tiver alguma dúvida ou qualquer coisa, deixa o seu comentário. Comentário. Que aí logo nós... Tem coisas, o santo vaqueiro. Vai lá e responde suas perguntas. Ok. Pois é, pessoal. Tirei um dia de folga hoje, lá na roça. Nós irei aqui na cidade, no centro. Para nós fazer um passeio com a família. A minha filhota linda aí, ó. Né, pai? Niga bonita. A outra toquinha aqui, ó. E aí, papai? Fala aí, pessoal. Papai! Fala. É difícil eu sair com a família, pessoal. É difícil mesmo. Hoje foi um dia especial para as a hoje, ó. Eu não saio, não. O bicho aqui é bruto. É só niroça em tocado. Igual bicho. É. E ali está outra família, ó. Para você ver, ó. Nós estamos distantes, tá vendo? Ali está uma família comemorando o aniversário também. E é dessa forma aí que o pessoal vão sobrevivendo aí. Nessa época de Covid-19 aí. Todo mundo isolado. E estamos juntos aí. Estamos juntos. Vamos fazer esse passeio aqui. Um dia muito especial para todos aqui na nossa cidade. Final de semana. E aí, vida que segue. Não é verdade? E outra coisa, pessoal. Às vezes, o canal Justão do Vaqueiro vai ter sempre uma surpresa aí. Não vai ter só vídeo de roça, não. Vai ter algum vídeo, comentário de alguma pessoa contando sua história. E como é que diz? Vou ter outra história contada por outros roceiros. Eles já me chamaram para fazer uns vídeos lá na roça deles. E vou estar fazendo um vídeo totalmente diferente. Não vai ser só o vídeo da minha roça, ok? Então, já fica a dica aí. Para assistir nossos vídeos. Vocês não vão ficar sem nenhum conteúdo, ok? É Milani está ali em cima daquela pedra. Aproveitando. A maravilha ali. Então, estamos juntos aí. Vamos fazer o passeio aí. Vamos curtir um pouquinho aí o nosso parque aqui, ok? Vamos lá. Vamos lazer. Você vê que maravilha, pessoal. Super espaçoso. Tem quadra de areia. Quadra... De vôlei. Tem banheiros à vontade. Um espaço muito bom. Você vê que maravilha. Está vendo? Um parque totalmente aberto aqui, ok? Muito bom. Muito bom mesmo. E aí, pai. Está gostando, pai, do passeio? Estou. É difícil para o pai sair, né? O bicho aqui é bruto. Não sai, não. É só de roça. O bicho é bruto. Vamos lá. Ô, papai, como é que é o canal lá de mamãe lá? É... Arroba. O canal? O Insta? O Insta. É... Arroba.geo.com O canal não. O pessoal fala em canal aí, não é não. É o Instagram. O Instagram de Jeanne faz depilação. Como é que é, vai? Arroba.geo.geanne. Arroba.geo.geanne. O dia com o J, ou com o G primeiro. O dia com o G primeiro. Isso aí. Estamos juntos aí. Estamos juntos. Vamos lá. É o banheiro aí, pessoal. Super confortável. Tem... Barras aqui para fazer exercício. Está vendo, pessoal? Está isolada porque no momento de covid não pode estar fazendo exercício, né? Que aí vai transmitir mais o vírus. Tem vários aparelhos, está vendo? Excelente. Vou falar uma coisa para você. O parque aqui está de primeiro mundo. Excelente o parque aqui. Tem um pessoal da organização que fica olhando para ver se estão sem máscara, está vendo? Então, estamos juntos aí. Vamos chegar ali. Olha, pessoal. Tem as plantinhas, está vendo? Aqui é a outra área verde aqui. Estão cuidando bastante agora. Antigamente, isso aqui estava uma sujeira imensa. Atenção, fechamento temporário da academia de saúde. Isso aí é devido à covid-19. Com certeza é para não ter aglomeração. Você sabe, estamos na época da covid-19. Todo cuidado é pouco. Estamos juntos. Olha, pessoal. Bastante criança no local, está vendo? As crianças super felizes. Hoje, eu falei que é um dia especial, porque raramente eu saio com a minha família desse jeito. Então, a minha filha mais... Eu falo mais velha que tem 13 anos. Me cobrou, papai, vamos dar um passeio no parque hoje. Eu falei, bora. Então, larguei um pouco o trabalho na roça e vim fazer esse passeio com elas. Então, estamos juntos nessa aí. Qualquer comentário aí, estamos juntos aí. Pois é, pessoal. Vou finalizar o vídeo aqui, que já está escurecendo. Um dia, Milano quer tirar foto de pedra e no escuro, está não sei o que. Vai, Milano. Vai, Milano. Está fechado. Aqui, vai virar aqui. Deixa aí os agradecimentos para todos os inscritos aí. Desde já agradeço. Compartilhe aí nossos vídeos. Estamos juntos. Igual já disse no vídeo anterior aí. Vai ter vídeo surpresa aí, ok? Vamos fazer visita aí no sítio dos colegas. Vamos mostrar aí as ideias dele. Para que essas ideias se expandem, né? Tudo que é bom tem que se expandir, ok? Então, estamos juntos aí. Tchau. Aqui é mais um vídeo. Dá tchau, Ejane. Dá tchau, Milano. Papai. Dá tchau aí, papai. Oi, gente. Tchau, gente. Papai está indo embora. Tchau, tchau. Tchau, Manu. Obrigado.